Gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, agora é umas 6h05, 6h07 da tarde e vamos lá, gente. Peço pra você deixar like nesse começo de vlog, se você curte mesmo o canal, ama esse canal, tá? E comenta aqui embaixo, me segue lá no Instagram, gente, e também tem canais parceiros aqui abaixo, canal da Maísa, que é o canal que tá tendo, como fala, sorteio de jogo de panela Tramontina, tá bom? É um jogo muito bom de panela, é uma marca muito boa. Então, pra vocês concorrerem, gente, é só vocês irem lá no canal dela. Quando eu falo pra vocês irem lá no canal dela, o link do canal dela tá aqui embaixo. Muita gente escreve assim, hashtag Vim pela Rafa, aqui no meu próprio vídeo, gente. Não é assim, vocês têm que ir lá no canal dela, no link que tá abaixo, selecionado, ir lá e hashtag Vim pela Rafa, pra gente poder, quando for fazer o sorteio, ter o nome de vocês lá, tá? E isso só vai sair o sorteio quando ela bater mil inscritos. Então, vamos se inscrever rapidinho, pra o mais rápido possível fazer o sorteio. Tem o canal da Adriella, tá bom? Pra vocês irem conhecer, e o canal da Net Dicas e Receita, é um canal de receita, vlog, o canal da Adriella também, é um canalzinho de vlog, igual o meu, rotina no dia a dia. Um canal muito, muito, muito bom pra vocês assistirem. E recomendo muito, gente, porque é um canal crescido muito com o meu, tá bom? Um canal idêntico ao meu. Gente, bom, eu estava tirando a soneca, vou abrir a porta aqui, porque... Ai, eu tô pensando, porque tava fechada, né, que eu estava deitada. E minha esposa, gente, tá trabalhando hoje. Essa porta é minha doida. Nossa, gente... Eu não sei a ir na cidade de vocês. Aqui, gente, vou pro lado menos, que pega isso. Mas aqui, na minha cidade, de uma hora pra outra, ficou friozinho. Não entendo, não. Mas tudo bem. Ai, gente, que saudade que eu sou da minha vizinha, da minha professora de música. Ela mora perto de mim, sabe? Só que ali onde eu morava, ficava mais perto, casa dela. E, gente, hoje eu fui na minha mãe almoçar. E o que aconteceu hoje? Eu ia gravar um vlog pra vocês. Eu ia no mercado. Sim, gente, a gente compra coisa picada. A gente não vai aquela se comprou imensa do mês, não. A gente vai comprando picada. Eu sei que sai mais caro, mas a gente compra assim, é costume, tá? Como você compra aí, comenta aqui embaixo. E eu ia comprar tinta, sabe fazer o quê? Ó, fazer arte. Eu mesmo quero fazer isso, né? Não sei se meu esposo, acho que ele pinta melhor que eu. Eu quero pintar, gente, esse tanque. Ó como que ele tá. Vou mostrar do outro lado, peraí. Esse tanque, ó. Ai, que tem que me perdoar. Ele tá alaranjado, tá vendo? E eu quero pintar ele de marronzinho, tá? Quero pintar ele. E se sobrar tinta, eu quero fazer uma tintura aqui, ó. Aqui não sobrou aquela tinta, aquela mesma tinta que tá lá na parede, ó. Então, eu quero pintar aqui. Minha esposa, eu tô lavando o rolo aqui. Olha que feio que ficou. Então, eu quero pintar aqui. Tipo, só uma parte onde pega mais, né? O tanque, assim. Aqui não choveu nem nada pra tá friozinha, assim, sabe? Não entendo. E o ar tá seco, sabe? Pra entender, né? É, agora eu vou fazer uma bananinha. A Maria é amassada. A gente tem pra ir no meu cabelo. E eu não sei, gente, se eu vou na minha sogra. Deixa eu ver só uma luz. Deixa eu sacana. Eu não sei se eu vou na minha sogra. Eu quero ir, sabe? Eu saí hoje de casa, mas... Eu quero sair de casa, entendeu? Gente, eu vou pegar uma farinha. Gente, essa farinha aqui, eu como uma pura. Tão gostosa que ela é. Primeiro eu vou arrumar meu cabelo. Não. É. É. Vou arrumar meu cabelo primeiro. Tá uma aguça. Olha só. É que frilhãozinho. Gente, eu vi que vocês gostaram muito da tag dos pés, né? Mas eu quero fazer muita resistência dos pés, gente. Mas, sabe? Quando dá pra fazer um vídeo e o outro não dá. Eu fiz a tag dos pés aqui há muito tempo já. No canal. Até que eu fiz um collab com a minha amiga Marion, gente. Daí, nunca mais deu tempo pra fazer. Eu queria fazer série de tag dos pés aqui. Vocês gostam muito. Mas, então, assim, é um vídeo tão rápido. Mas, ao mesmo tempo, é um vídeo que tem que ter tempo, sabe? Mas é isso, gente. É que eu volto. Vamos aquecer? Faz exercício? Pra sua boca. Jony, jony. Yes, papá. Será que o meu esposo? Ai, gente. Não é, não. Vocês gostam também, gente? Quando eu fico longe do meu esposo. Dá uma saudade. Sei lá. Tão gostoso dele por perto. Não é verdade? Mas a vida tem que trabalhar, não é verdade? Pegar uma banana. Mas é uma saudade de ficar longe, sabe? De inteirinho longe. Saiu daqui. É... Oito e pouco da manhã. Mas pra mim já é muito tempo. Peraí, gente. Eu tenho que rascar os seis. Tudo quanto é lugar. Fazer vlog é isso. Sabe? Eu vou do celular. Escorrega. Como é que eu consegui minha banana? Botando o tempo de beber, gente. Oh, meu Deus. Botando o tempo. Ela gosta muito de banana amassadinha com farinha. Porque eu gosto também. Eu faço isso pra mim, gente. Vocês acreditam? O gosto fica tão diferente, né? Fica tão gostoso. Botando a rotina de... Não. Não falo. Ah, sei lá. Botando a ser bebezinho, né? Mas olha a ver, né, gente. Qualquer um pode comer banana amassada. Não importa, na verdade. Não tem idade pra isso. Gente, esse saquinho aqui... Peraí. Esse saquinho aqui de farinha láctea... Como vocês falam farinha láctea? Falam farinha láctea mesmo? Ou farinha láctea? Então, eu comprei ele faz um tempinho já. Mas ele não tá vencido, tá bom? Então, assim... Eu dou reguladinho. Olha o tantinho que eu coloquei. Tá? Eu coloco o farolinho. Só pra dar aquele gostinho assim. Que quer mais? Tchau. Então, faz tempinho já que eu comprei. O leite lindo tá acabando primeiro que é farinha, hein? Mas a gente tem que controlar, né? Tudo assim na vida é balanceado. Ai, Rafa, não pode, Rafa. De jeito nenhum. Mas você tem que controlar, amiga. Tá bom, amiga? Ó. Misture, misture e come. Gente, olha só como que tá o tempo. Tá nublado o dia inteiro assim, ó. Tá vendo? O dia inteiro assim nublado, gente. Mas, assim, eu fui lá na minha mãe, dia a pé. Às vezes o sol saía de rachar, não sei o que. E depois vinha aquela sombra gostosa. Mas, assim, eu não sei se... Claro, choveu em São Paulo. Fiquei sabendo de janeiro dos lugares. Mas deve ser porque choveu aí, né? Vem aquela massa, aquele ar frio. Aquela massa fria. Fala assim. Mas é isso, gente. A Maria tá comendo ali. Eu vou... Eles comem o meu café da tarde. Isso. Esse vídeo vai ser um café da tarde comigo. O meu café da tarde simples, tá, gente? Não é café da tarde chique, não. De hotel, né? Vocês são acostumados a ir ver no YouTube. Aqueles canal youtuber lá. Que faz aqueles vídeos de café da tarde chique. E não sei o quê. Que não tem chiqueza, não. Que tem leite, ó. Vou mostrar pra vocês. Leite. Pera aí. Leite. Temos nescau. Um copo. Ó, tem bolacha também. Simples isso, tá? Porque eu falei... Gente, nem sei no começo do vídeo. Eu falei que eu ia no mercado não ainda deu certo. Eu ia comprar tinta. Eu acho que eu falei, né? Se eu tivesse ido no mercado ia ter mais opções. Mas, enfim, eu tenho esse e já tá ótimo. Tá maravilhoso, tá? Coloca assim, ó. O leite. Esse vídeo vai ser um café da tarde comigo. Um bate-prato. Gente, falando sobre a tag dos pés... Deixa eu colocar vocês assim comigo. Que coisa. Ó, tem que acender o flash. Pera aí. É... Ah, tá. Eu ia comprar... Ah, nem sei mais o que eu tava falando. Vou arrumar o celular que eu esqueci. Tá, eu vou arrumar meu café da tarde. Que ganho mais. Tá, gente? É uma bolachinha, ó. Daquela da Panko. Me patrocina, Panko. Gente, falando em divulgação aqui pra vocês. É... Tem gente que às vezes tem medo de pegar parceria. Né? Divulgação. Né? Eu lambei a colher pra não sujar mesmo. Não, mas eu vou colocar lá na pia. Pera aí. Tem gente que tem medo de pegar parceria e tal. Mas, gente. Eu já peguei tanta parceria, sabe? E deu super certo. O canal da Maísa mesmo tinha 39 inscritos. Coisa assim. Quando eu comecei a divulgar. Eu já tava com 500 e pouco. O canal da... Vida 2 de Meio. Que foi uma parceria aqui do canal. Hoje em dia nós não temos parceria. Mas, ela ficou um pouco de tempo que ela ficou comigo. Ela já ganhou 300 e poucos inscritos. Começou com 17 inscritos, eu acho. É... A Carol da Vida no sítio da... Acho que é Zilma o nome dela. Coisa assim. Zinardo. Coisa assim. Ela começou com pouquíssimo inscritos. Acho que foi... 17 inscritos. Tá com mais de 500, 400 inscritos, gente. Então, vem comigo. Se vocês querem fazer vídeo pro YouTube. Ah, mas não tem inscrito. Vem e fala comigo no Instagram, tá bom? Posso te ajudar. Hum... Muito bom. Hum... É fruteira aqui, gente. Tá cheio de fruta. Fruta ali, ó. Tem limão, ó. Isso. Gente, essa casa. Vocês acreditam que tem gambá? É... De noite, isso faz a farra. Muito, assim. Pra esposa ter que tirar o gambá. Né? Porque... Gente, é assim... Impossível. Eu dormo, não vejo nada, né? Mas só quando até umas meia-noite eu fico acordado mexendo no celular, eu escuto ele e começa a entrar meia-noite e pouco. Tá comendo, Maria? Tá. Tá? Então, gente, é difícil ver esse barulho, né? Pode ter gente que fala e fala... Nossa, mas tirou o gambá. Coitada, o fogo. Gente, mas não vocês estão aqui dormindo, né? Com barulho na cabeça. Isso é um barulho. Quem já teve gambá no fogo... Gente, isso faz uma bagunça de noite. Vocês não tem noção. Mas é isso, gente. Já morei... Aquela casinha que a minha mãe morava, né? Pra quem acompanha ele no começo do canal, a minha mãe morava partindo da minha casa. E ali naquela casinha eu morei durante... A minha infância... Desde a minha infância, os 9 anos... Até... Deixa eu ver... Até os... 19 anos eu morei ali. Né? Casei com 19, mas antes de casar eu morei ali. Então foram uns 10 anos, né? Então ali tinha gambá, gente. Ele mijava. Como é forro assim, ó. De madeira. Pingava em cima da gente, sabe? O xixi. Uma vez eu tava no computador. Vocês vão dar risada. Não dê risada de mim. Ele me falou se sofresse. Tava sentado assim, mexendo no computador. Meu irmão foi o primeiro a ter o computador na casa lá. Tava todo lá. Quando eu penso que não... Chovendo em cima da minha cabeça. Falei, mãe, tá chovendo lá fora? Ela não tá não. Falei, meu Deus, a gambá, aquele fedor de xixi, gente. Foi daquele dia. Falei, ah, eu fiquei cismada. Dei vontade de pôr... Na casa inteira, sabe? Babilôna preta pra que o xixi não caia em cima da gente. Mas, gente... Então, gente. Eu fiquei cismada, sabe? Aquela casinha que eu morei ali, nunca teve o gambá. Nunca. Tinha passarinho, né? Passarinho de menos, né? Até eu ouviu bonito o barulhinho dele quando de cedo acordava. Tem aquele barulhinho. Mas era ruim, né? Tinha vez de noite que os passarinhos eram puros gambá, gente. Fazia festa, sabe? Mas tudo bem. Minha esposa vai tirar ele dali. Não sei que jeito, mas... Tem jeito de tirar, porque ele dá. Se vocês quiserem, eu vou lá pra casa dos seis, né? Fala o endereço que eu envio pra casa dos seis. Ai, gente. Tô terminando com uma guia que eu falo. Não como. Você não pensou na minha mãe? Começa a conversar com a minha mãe, gente. Comida esfria, não como. Dá vontade de lá e minha mãe agora, viu? Sair na rua só pra lá. Mas não vou sair, não. Esperar a minha esposa. Ah, vocês perguntam, gente. Direto. A batata doce. A batata doce tá andando de bicicleta. Vocês perguntam direto, porque... É, se eu não espero minha esposa pra almoçar, as coisas, etc. Gente, quando ele tá trabalhando no serviço, que ele fala... Ah, eu não tenho hora pra vir almoçar. Claro que eu venho almoço, porque... Eu fico com fome e a Maria, né? Eu tenho que tratar dela, né? A criança tem que comer na hora... Tudo na hora certa. Eu penso assim, né? Se você pensa diferente, beleza. Tá bom? Então, ele... A gente almoça junto quando ele tá aqui e tal. Ele almoça. Mas, tipo, hoje eu fui na minha mãe almoçar aqui. Ele não veio nem almoçar hoje. E... Mas a gente almoça assim, gente. Quando dá, a gente almoça. Imagina você ficar até três, quatro horas esperando seu marido almoçar. Não dá, a gente almoça. Opa! A gente almoça tudo junto nessa mesa, ó. Aqui, almoça tudo junto. Meu esposo. Aonde? Aqui, Maria, aqui. Eu sempre gosto de comer do lado da Maria, né, gente? Pra auxiliar, né? Claro. Então, a gente almoça tudo junto, sim, sim. Vou comer aqui, senão nunca falo nada. Guardar o leite. Até que enfim terminei de soar meu leite. Guardar na geladeira. Gente, eu tenho arroz e feijão. Pronto. Mas, nesse, eu vou jantar aqui. Eu queria sair, tipo, na casa da minha sogra. Eu sei que se não tiver nem ninguém, nem minha sogra, né? Tipo, ninguém. Quem vai ter que fazer jantar sou eu. Né? Por que, né, gente? Minha sogra faz. Mas, tô indo lá na casa dela, né? Então, eu quero fazer um molhinho delicioso, gente. Hum, muito bom. Hum. Caiu. Caiu como? Do mesmo jeito, tá? Uau! Não é bem! Hum. Falou. Levar mais roupa lá na máquina. Vamos, Mari. Coloca o sapatinho no pé, amor. Amor, coloca o sapatinho no pé, amor. Mamãe, mamãe, lá na casa, tem o sapatinho no meu pó. Hum, essa coloca, tá tudo sujo. Nossa, tá muito sujo esse croc. Tá lá lá. Gente, que ar gelado. Por isso que ele não foi mal, né? Saí com o rodinho da Maria hoje, o carrinho, gente. Pensa no carrinho que fala pra essa raiva, né? Pensa no carrinho que só é roda. Eu tava lá na loja lá, que meu cunhado trabalha. Gente, vocês acreditam? A rodinha ficou lá no chão. Aí a Maria falou assim, é roda, moça. Eu falei, ai, meu Deus, que arraba. O que é que eu faço? Como é que você quer ir? Ah, coloca um preguinho, ó. Dou ideia de pôr um preguinho. Isso que eu vou fazer. Eu não, minha esposa. Agora é só esperar ele chegar, né? Deixa eu ver se ele tá vindo. Parece que é ele mesmo. Não sei, tá vindo tão devagar, gente. De longe não dá pra me ver. Eu acho que é minha esposa. Ai, que alegria. Gente, o vídeo... Tá saindo mais um bate-papo com vocês, porque vocês não querem só ver, eu vou ficar limpando a casa, né, gente? Lavando louça, lavando louça, lavando louça. É legal um vídeo de bate-papo. Eu mostrei na minha tarde, ó. Vou mostrar do outro lado. Gente, como que o céu tá? Tá, tá nublado. Mãe, ali é a nossa casinha. Era a nossa casinha, né, filha? Ó, tá nublado. É que é tudo com cerca, daí não dá pra ver muito bem o céu. Oi, amor, fala. Mãe, eu tenho foto com tela. De quem? É, tá escuro. De quem? Deixa eu virar a câmera. É a minha casinha. As vezes eu viro, essa câmera fica escura. Sei lá, mas é boa. Câmera dele. Né, Maria? Tudo gradeado. Vamos ver se minha esposa tá vindo mesmo. Vamos ver. Que estranho, gente. Até agora nada? Deixa eu ver, Maria. Ai, que escuro, Jesus. Deixa eu ver se eu... Pela janela. Deixa eu ver. Tô aqui, fazendo jantar com a minha sogra. Ó, fiz o molhinho que eu falei que ia fazer, ó. Aqui. Dá uma salada de tomate. E... Arroz, feijão e carne com... coxinha de frango e batata. Que delícia. Deixa eu guardar essas coisas. Mamãe, que catu! Filou? Dá lá pro papai. Mas o seu é o meu. Então, mãe, dá lá pro papai. Não passe não, porquinha. Tô aqui, ela. Pegar um papel. Vamos pegar um papel. Gente, tava fazendo jantar em casa. Daí a minha esposa jogou, eu falei, vou lá na minha sogra. Ó. Pegar um papel aqui. Vou montar. Opa. Vamos no banheiro aqui jogar. Tem que ver a luz. Vem a luz. Joguei. Agora ela vou laver a mão. Coloquei o refri aqui, ó. Gente. É, meu esposo foi no sítio, né? Aí o... Teve um auxílio e falou assim. Que tem uma casa de madeira. Que não paga água. Nem luz, nem luguel. Daí... Eu fiquei interessada, né? Mas eu vou falar pra minha mãe. Ver se ela quer. Deixa eu colocar aqui. Tirar a cebolinha e usar. Eu colo pra essa mesa. Aí o arroz sai numa pressão. Vamos ver se ficou bom. Vamos lá. Vou pôr a cebolinha, gente. Depois que a batata estiver cozinhada. Porque se deixar agora cozinha, daí fica ruim. Vamos esperar. Esse bruxo aqui tá frio. Deixa eu ver. Fez não, tá? Perdeu? Opa. É gastar, pegar a planta. Onde vai matar uma barata? Hã? Uma barata aqui. Não, não. Uma barata aqui dentro. Tem que pegar um chinelo que eu vou recaridão. Vamos ver. Ela tá meio boba. Sei lá. Vamos ver se vai dar um enem. Ela tá boa, ó. Onde você é o pessoal veneno? Será? Eu não passei. Acho que é o carro. Ela tá meio boba. Gente, eu cheguei em casa, ó. Tô aqui assistindo a aventura de poliano. O carregador tá aqui carregando. Tô deitada já. Descobri meu dente. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí eu vou encerrar o vlog. Tem canais parceiro aqui embaixo, tá, gente? Hoje é terça-feira. Então os links dos canais parceiro tá aqui. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Tchau.